A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos apresentando esta obra, Paulo para Todos, de N.T. Wright, da editora Thomas Nelson Brasil. Então, irmãos, estamos aqui com mais esta obra, Paulo para Todos, N.T. Wright. Então, as obras que tem nesse box aqui, Romanos capítulo 1 ao 8, parte 1, Romanos capítulo 9 ao 16, parte 2. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Tessalonicenses, em outro livro, Carta da Prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemón, Cartas Pastorais, 1 e 2 Timóteo e Títrio. Cada um vem numa cor. Então, vamos aqui a essa maravilha aqui, que ele vem nesse box. Então, nós vemos aqui a primeira parte. Livro Capadura. Esse aqui é Romanos capítulo 1 ao 8, parte 1. É um livro aí da Thomas Nelson Brasil. Livro muito bem feito. A única coisa que é bem pequeno. Deixa eu pegar aqui o livro Batalhas da Bíblia aqui. É um livro grande. Olha a diferença. A gente vê que ele é bem pequenininho mesmo. Ele não é grosso. Olha a Bíblia do lado dele. Então, nós podemos ver que é um... Quando a gente olha a foto assim, pensa, pô, é um box gigante, um estudo exaustivo, mas não é um estudo exaustivo. É um comentário que fala em blocos. Aqui nós podemos ver no sumário. Tipo aqui, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7. Não é versículo por versículo. Depois Romanos 1, do 8 ao 13. Vai até Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Vem uma introdução à letra. É uma letra boa de se ler. No começo aqui a gente já vemos o mapa para dar uma explicação. Vem com esses separadores para a cor do livro. Esse aqui é verde. E veio esse separador aqui na cor verde. Então, ele aqui, ele fala que... A passagem bíblica, nesse quadrado aqui, ó. Ele fala a passagem bíblica, que é Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24. Depois é que ele começa a falar assim, ó. Para os irmãos ver como é devocional. Há muitas peças de teatro e filmes que, quando estão chegando ao fim, sofrem uma guinada repentina na história. Alguém chega, algumas vezes galopando sobre o parvalo, e invade um julgamento, um casamento ou uma execução, trazendo notícias da suspensão temporária da sentença à mensagem de um amor antigo ou algo parecido. No exato momento em que pensávamos que a ação não teria mais volta. Algo de novo acontece, mudando todo o curso da história. Então, como nós podemos ver aqui, é um livro devocional. Você pode pegar ele todo dia e você vai ler. Então, ele não é um livro teológico, assim, exaustivo. Você vai lendo, ele vai trazer um devocional, uma história, para você entender ali aquela passagem. Depois ele vai trazer alguma coisa sobre a palavra de Deus, explicando aquela passagem mais devocionalmente. Então, a obra é muito boa. Aqui nós temos mais uma. São todos em cores diferentes. Romanos parte 2. Aqui o livro de 1 Coríntios, um pouquinho mais grosso. Esse aqui tem 300... 200... Não chega a 300 páginas. 287. Mas como o livro é pequenininho, então se ele fosse maior, talvez ele teria... As letras são grandes, então... Ele é pequeno, então se ele tivesse um pouquinho maior, seria aí um livro de cento e poucas páginas. O próximo livro é Segura Coríntios, essa cor azul. Então, como diz aqui, é um livro acessível, contemporâneo, instigante e erudito. Ele lembra muito aqui o Max Lucado, né? Traz uma história, um princípio bíblico. Então, por isso que eu digo que ele é mais devocional. Esse aqui, Galatas e Tessalonicenses. O próximo é Cartas da Prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. E o último, primeiro e segunda, Timóteo, Carta de Timóteo e Tito. São as cartas pastorais. Então, eu indico para você, você quer ter um estudo de todas as cartas do apóstolo Paulo, um box pequeno, acessível para leitura, para iniciantes, ou para que você venha compreender um pouco sobre a obra do apóstolo Paulo. Então, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e que Deus me abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, antes de terminar esse vídeo, nesse box aqui, Paulo, para todos, vem esse livrinho de anotação aqui, que lembra o coro, eu não sei se é coro, mas muito bonito, muito bem feito. E vem aqui com páginas para você fazer as suas anotações. Então, o livrinho é muito bonito para que a gente coloque as nossas anotações. Então, novamente, quero agradecer por você ter assistido este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E que Deus me abençoe novamente em nome de Jesus Cristo. E que Deus me abençoe.